Eu não lembro de ter quebrado o lixo, não. O que eu vou deixar isso tá assim? O negócio é doido. O que eu vou deixar isso tá assim? O negócio é doido. Caramba! Mano, o pai me quebrou do lado. Cadê tu achar que... Tu achar que o balde? O balde, o que é isso aí? Eu não lembro de ter quebrado isso, não. Hein? Eu não lembro de ter quebrado isso, não. Não, porque quando a gente já tava vazando, que eu fui pegar, ele já tava só me quebrado. Quando eu deixava o balde ali, eu achei que ele cai e ele já tava. O que é isso? O que é isso? Ei! Quem pode chamar de isso? O que o pai já tava? Ei, tá vendo, mano? Tá vendo? Você tá vendo não, não, não. Eu não quebro, eu não quebro nada. Não quebra nada. Quebrei, eu nem tomei banho. Aham, sei. Pronto, agora eu acho. Tá vendo a confusão? Tá. Não, não é? Eu machuquei o dedo. E agora? Agora, machuquei. Agora já está treinado. Vamos fazer o dedo, já está treinado. Vamos pausar o vídeo aqui para ver se eu consigo. Porque quer dizer que você está dizendo que foi eu que quebrei. Porque você chegou com muita raiva da escola. É bem provável que você abriu correndo. Claro que eu quebrei em braço. Cheguei na outra escola porque você está. Você está. Está certo em uma parte. Mas chegar com bicho aqui não. Tem bicho aqui. Não tem nada. Joga na minha ideia de lá. Joga no seu pé para lá. E joga no seu pé para cá. Está ficando doida? Joga na sua tolhinha para que boi. Não cheguei assim não. Não cheguei normal. Chegou normal nada. Nada de normal. Vamos dar uma uma da samba. Tudo jogado aqui. A pessoa acha que está tão estressada. Vamos pegar um Uber. Mandar uma loucazinha no Uber. Espera aí. Oxe, oxe, oxe. Tô, mas eu consegui fechar o... Pronto, agora o ventilador. Eu cheguei na escola. Onde eu não fiz. Eu cheguei na escola. Entendeu? Irado. Mas cheguei. Pronto. Você viu eu comendo e tudo certo? Beleza. Quando eu comi... Eu peguei e fui passar. Você viu que eu deitei o colchão e tudo. E eu deitei ali. Tô dizendo a vergonha. Eu me conto. Se eu sair eu deixei tudo mesmo. Mas quando você saiu eu deitei o colchão. Pronto. Eu deitei no colchão. Aí quando eu deitei no colchão. Eu fui banheiro. Essa vai ser a minha melhor ligarice. Aí quando eu fui banheiro. Eu abri a tampa do chuveiro. Ah. Aí quando eu abri a tampa do chuveiro. Tava normal. Aí eu fechei a tampa do chuveiro. Pronto. Fechei. Aí quando eu fechei. Tu fechou. A menina. Tu quebrava um copo aqui. Coloca quebrado que tava inteiro. Olha. Aí saiu. Tu quebrava. Porque eu não cheguei. Eu percebo. Não sei o que tá de errado. Porque eu tava enchendo o copo aqui. Pra viver o Guaraná. Tava comendo salvadinho. Aí o copo caiu no chão. Aí quebrou. Pronto. Aí agora vamos voltar pro chuveiro. Aí vamos voltar pro chuveiro. O chuveiro foi seguro. Continuando. Beleza. Tomei banheiro. A menina chegou. Fazer o repouso. Pronto. Chegou. Fui pro banheiro. Né? Quando a menina chegou. Você chegou pro banheiro. Foi. A gente tava tomando banheiro também. Tá. Tava tomando banheiro. Mas eu fui pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro. O banheiro tava normal. Olhei pra um negócio ali. Tava normal. Aí quando eu voltei. Aham. Que do nada. Não falasse. O negócio quebrou. Do nada não. Quando você chegou. Tal. Pera aí. Mas cola. Aham. O que saia água. Entendeu? Não tem como pegar do nada. Só se eu pegasse uma faca e saia. Não. O que abriu não for. Tá quebra. Com ignorância. Sabe? O que é ignorância? É claro. É claro. O que é muito solto. É com o dinário que eu quero. Peraí. O que é que eu vou pegar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? machuquei meu braço aqui, por favor é o que? machuquei o braço não, não sei não pronto, pronto agora quer dizer quebrou? tá dizendo aqui quebrou o copo quebrou o copo sim, isso aí foi isso aí foi isso aí foi tá dizendo que eu quebrei chuveiro e tá dizendo agora que eu liguei negócio de gás não, ele tá brudando desde ontem então tô tirando esse desligado não tem problema esse vídeo, tudo é possível, cara não sei o que vai poder dizer eu não tenho, eu não sei mesmo eu não sei não eu não sei eu sei então quer dizer que eu tava aqui sentado de boinha entendeu? de boinha boinha você com a boinha meu filho você com a boinha, viu? a boinha você com a boinha vou ter que ficar bem assim com a câmera 24 horas me gravando pra mostrar o que eu faço dentro de casa que ela tá dizendo que eu quebrei o banheiro isso aqui é o banheiro e sai daí que eu cheguei tá chamando ó, uma perna entrou aqui e quebrou? foi 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 mano, eu vou esfriar a cabeça aqui um pouquinho entendeu? vou esfriar um pouco a cabeça que eu tô muito sensado foi eu tô falando a verdade aqui falando sério agora não foi eu tá? talvez foi a força da água que tinha quebrado né? pode ser alguma coisa, né? que vazou a linha que eu posso girar a linha e quebrou eu não sei eu vou parar o vídeo aqui pra esfriar um pouco a cabeça que eu volto com vocês agora é eu que tô estressado liguei pro seu pai pergunte se ele quebrou a torneira de passagem do banheiro pronto, eu vou dizer manda mensagem vou perguntar a ele e agora o senhor, coisa de lisa quebrou a torneira de passagem do banheiro foi? não, eu tô perguntar a ele aqui entendeu? se não foi ele foi o alienígena que não foi eu nada eu tô com o gaspazinho que ressuscitou me diz me diz um pouquinho me diz um pouquinho isso aqui que eu vou quebrar isso daqui o que eu vou quebrar é falar o seguinte que é muita água aí às vezes sai pouca água entendeu? que é muita água às vezes sai pouca aí aperta esse negócio como ele disse é descartável é descartável e quebra você tem um radar você tem radar não você tem olho de águia eu não sei mas tu vê uma coisa que eu não vejo eu fechei eu fechei eu não vou ligar pro meu pai porque provavelmente não foi ele porque quando eu fechei eu fechei com força eu fechei com força mas eu não sei se eu que quebrei porque quando eu saí do banho ele tá normal olha eu estou lhe dizendo vai não era você e seu pai ele tá no meio da mesa mas não tenho certeza se fui eu porque você sabe que tem abril que saiu muita água pra você, né? então não foi ele você só não tinha ligado pra ele eu não quero ligar pra ele Porque eu acho que foi eu Que eu quero fechar com muita força Não tô dizendo que foi eu Foi eu Que eu sei porque eu quebrei Que eu peguei a história Às vezes não fica 100% Se ficar pingando já é ruim Mas pelo menos pegar água Vou botar de serra no banho Mas se abrir tudo e ficar aquela chuva todinha Dali de água A gente já não tem água É problema direto Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É o que? Então rapaziada Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho E não perde nenhum vídeo Que vai estar saindo no canal Falou Até o próximo vídeo Au